Olá galera ao vivo, estamos aqui ao vivo, tivemos um pequeno atraso, mas vamos aqui para a entrevista com a Bruna de Goro, atleta de canoagem aqui de Santos, vamos chamar ela aqui guardando a entrega dela agora, vamos ver se ela entra aqui, vamos dar um ok para a entrega dela, vamos ver se ela entra aqui, vamos lá um ótimo domingo a todos Oi, olá Oi, oi, tudo bem? E você? Tudo bem Tá segurando o celular com a mão? Tô, calma aí, deixa eu dar uma ajustada aqui Pronto Galera, bom dia a todos, desculpa pelo atraso, acontece mesmo ao vivo é assim mesmo Hoje a nossa entrevista de domingo, finalizando a semana, entrevistas, eventos, será com a atleta Bruna de Goro, ela é atleta de canoagem, aquilo que parece eu conheço ela, porque acho que ela não lembra de mim Da academia, né? Da academia, né? É, da academia Conhecer, né? Não lembro de ter conversado, né? Como vamos conversar agora Então fica à vontade O pessoal quer saber um pouco da sua vida, um pouco da sua carreira, como tudo começou E depois tem algumas perguntinhas que o pessoal foi deixando no decorrer da semana, tá? Eu vou te passando Mas galera, aqui vocês estão aí, bom dia a todos, um ótimo domingo Vocês podem mandar aqui no adicionário, comentário, perguntas, ou aqui onde tem um balão de ponto de interrogação, tá? Até fica mais fácil se vocês mandarem lá E é isso Temos pelo menos uns 30 minutos de uma conversa aí Então fica à vontade Pra você falar, não precisa ficar nervosa Eu vi que você fez uma entrevista ontem E o rapaz não mudou a câmera Ele tava em algum sistema Até eu mostrei pra minha mãe Mãe, ele tá com a câmera virada e ela não Onde que ele está, né? É, eu tava tentando virar Eu viro pra cá, tava tentando ajustar Mas é complicado É, porque no Instagram a gente faz aqui em pézinho, né? Nos outros a gente faz deitado, né? Então acho que ele devia estar em algum sistema Então por aí ele tava normal E pra você, né? Ele ficou aí virado e tudo Você ganhou É mesmo Então, quanto você quiser começar Bom, então Vou contar um pouquinho sobre a minha história É, minha história O esporte em si Vem desde pequenininha, né? A minha mãe era professora de natação E o meu pai era atleta Então eu sempre tive esse ligamento Vamos dizer Nunca Nunca foi Por competir Nem nada do tipo Mas assim Lazer Era sempre Ou tava nadando Ou tava na praia remando Então Sempre Tive um pezinho lá No esporte E aí Quando eu tive Dos nove Aos dez Eu comecei a gostar de natação Muito assim Num nível profissional De competir E tudo mais E comecei a A investir nisso Eu entrei num clube O Santa Ou Santa Cecília Ou Santa Cecília E aí eu comecei a competir por lá Comecei a nadar E pegando gosto Cada vez mais E eu fiquei uns quatro anos lá Nadando E aí Quando eu saí de lá Foi na época que meu pai abriu uma ONG E aí Eu como quem não quer nada Fui ver o projeto Saber um pouco mais E acabei Me apaixonando Por completo Por esse esporte E eu venho até hoje Fazendo com muito amor, né? Legal, legal Aqui Algum clube Aqui em Santos Você não Não chegou A fazer nenhuma aula Nenhum treinamento Nenhum convite Como assim? De canoagem? É Alguém te convidou? Algum clube deles? Não Não, então É que aqui tem bastante base Aqui tem Tipo Como é que fala? É tipo guardaria Mas é mais às vezes pra passeio Então tipo Não tem muito clube A velocidade em si Aqui não tem Nenhum clube Mas tem guardaria de canoa havaiana Que é aquele que sai com seis pessoas Sim Então aí Acaba não Não tem É Antigamente tinha Era mais forte A parte do remo e canoagem Era mais forte Aí depois que veio a havaiana Eles tiveram uma murchada e tudo Até o O antigo agora O Como que é o nome? Esqueci agora Não era regata Regata também tinha O Saldanha? Não Tem o Saldanha Teve aquele que faliu agora Esqueci o nome Tem o Vasco e tinha o outro Agora Fugiu o nome E ele tinha uma plataforma De remo Né? Tinha uma piscininha do lado E tinha o barquinho Então o pessoal fazia ali O treinamento quando não tava no mar E também tinha o de canoagem Entendeu? Então era algo mais forte Os três clubes eram fortes Ali o Internacional Esse daí que agora fugiu o nome Os quatro né? O Saldanha e o Vasco Mas aí depois que veio a canoagem havaiana Eles deram uma murchada A galera deve ter desanimado E aí aconteceu isso aí que você falou Que agora só aguarda Mas não tem uma competição Aqui em Santos era bem forte Esses clubes Principalmente perto da praia né? Sim é Eu ouvi falar algumas coisas Meu pai tinha falado De um que era Acabou Acabou Pode falar Acabou Acabou galera Deu uma travada Bom galera Tem uma avó aqui Ela saiu Vamos chamar ela aqui de novo Opa Foi mal Deu uma travada Não relaxe Internet é assim mesmo ao vivo Você tava falando do seu pai? Sim Eu falei É porque ele Tem bastante revista E fala sobre antigamente Ele falou que era bem forte mesmo Igual você tinha dito Aí eu falei assim É o que falta Pra hoje em dia Por mais que seja muito legal A canoa havaiana É Eu acho que também Seria legal Ter um incentivo Pra competição De caiaques em si Assim É porque a Havaiana Me desengano Mas acho que ainda não tá Na Olimpíada né Em si Aí a canoagem E o rema ainda continua Então eu acho que O esporte não devia ter dado Essa esfriada Principalmente aqui na Baixada Que era tão forte né É mesmo Infelizmente Ainda não é Eu já cheguei a competir também De canoa havaiana Adoro Muito bom Mas infelizmente Não é olímpico Então tipo Tem que escolher um lado Aí eu acabei indo pra velocidade Que também Essa daí é olímpica Ah legal Bom Deixaram as perguntas aqui Vamos lá Deixa eu ver Tem uma aqui no balãozinho Depois eu chamo da galera Nicole Perguntando Se você já fez Algum esporte Fora da água Fora da água Eu já fiz handball Eu sou meio Assim Né Mas assim Nunca foi De competir Sério Eu já fiz tipo Naqueles joguinhos De escola Mas Entendi De resto Assim Eu fazia Mas não Ó É Balé Já tentei ir Mas também Nunca foi meu Forte ali Vamos dizer Meu negócio era na água Tudo na água Me apaixono Legal 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 Bom aqui o Thiago perguntando Qual é o objetivo da canoagem Sabe dizer Olha Eu acho Eu acho Que assim Agora O que a gente Tá focando E Eu acho Que é legal É focar Bastante Em crescer Porque assim Por mais que Muita gente conheça Ainda é um esporte Que não é tão visto Então Acho que o objetivo É crescer mais Pra um público Maior Poder ver E tipo Eu não sei Como é que eu posso explicar Mas Tem que Tem que Tem que ter tipo Mais apoio Porque muitas vezes Assim É A pessoa conhece Mas não conhece ao certo O que que é Às vezes confunde com outra coisa Então acho que o objetivo Seria ser mais visto Porque Muita gente Leva a vida E É muito complicado No esporte Que as pessoas às vezes Não conhecem Então fica Meio assim É Já tiveram campeões mundiais Olímpicos Mas por que tu acha que O esporte em si Ainda não deu Aquele boom Que nem o surf Que tava Ninguém ganhava E agora a galera Tempestade aí Veio arrebentando tudo E agora Vamos até pra Olimpíada E tudo Por que tu acha que Tu acha que a canoagem Não é tão igual Porque ser tão antiga Né? Não que o surf não seja Mas a Eles tão vindo agora Entendeu? Explodiram agora Porque a canoagem antes Antes já na Olimpíada Não Mesmo ganhando A galera ganhando Não tem tanta Tanto foco Tanta visualização Sim É triste isso Porque tipo É O pessoal tá bem focado E tipo Às vezes não Faltou Faltou um olhar a mais Um patrocínio Uma Como é que fala? Uma visibilidade maior Vamos dizer assim E no feminino Acaba sendo até pior Ou não? Porque Sempre nos esportes Os masculinos Se destacam mais Não deveria ser assim Mas Pelo menos aqui no Brasil Você acha que O feminino também Tem esse preconceito Também no seu esporte? É Acho que Como todos os esportes A canoagem também tem esse lado É bem complicado Mas Acho que É um negócio que Aos poucos A gente tem que Combater isso Porque Não tem o porquê Todo mundo se esforça A gente dá o sangue Todo dia no treino E não é por isso Que uns Tem que Estar mais que os outros Então Acho que Acontece Infelizmente Né? A Carla perguntando E quais são os seus objetivos As suas metas Onde você quer chegar Os seus sonhos Olha Desde Bastante tempo Eu queria ir para uma Olimpíada É um sonho Que eu tenho E que Se Deus quiser Vou chegar lá Mas Eu acho que A gente tem que começar De pouquinho em pouquinho Subindo em degraus Então Logo mais vai ter Um Panamericano E acho que Essa é a minha meta No momento É poder ir para ele Mas É lógico que Lá longe É as Olimpíadas Claro Legal A Jéssica perguntou Se você ainda é uma atleta amadora Ou você já é uma profissional Então Como agora eu estou na seleção O treino está em alto rendimento Então eu já Me vejo como profissional A Luana está perguntando Qual é a cidade Que você está hoje Representando Você é de Sanso Mas você está aí Em qual cidade Que você representa Se tiver um campeonato Aquele Aberto Que tem os campeonatos regionais Qual é a cidade Que você representa? Então É Assim A seleção em si Se eu for viajar Com a seleção Aí não tem Não tem clube Não tem cidade Mas assim Se for um brasileiro Uma copa Eu estou sempre representando O Santos Por mais que eu esteja Lá em Cascavel Treinando com elas Quando é Tipo Vamos dizer Nacional É a própria cidade Que a gente representa Legal Legal Perguntar aqui também O Bruno Estou perguntando Quantas provas femininas Existem na Canoais de Velocidade? Olha Tem Assim Tem mil Duzentos E quinhentos E aí Só que depende muito da idade E Porque as vezes assim Tem cadete Júnior Infantil Menor Então tem algumas Que não Duzentos Não entra Na menor Mas a cadete Já entra Então tipo Vamos dizer que a prioridade É o quinhentos E o duzentos Que é o olímpico também A Carolina perguntou A canoa Ela balança muito? E na velocidade? Como que você faz Para conseguir equilibrar ela Para ela não girar tanto Principalmente quando tem muita marola? Olha É bem difícil Geralmente essas competições São sempre Na real São sempre em lago Rio Tudo parado Porque assim É muito equilíbrio Que tem que ter naquela hora Então qualquer ventinho Qualquer marola Desestabiliza Na velocidade Na velocidade Tem que ser Só em rio E lago Então Demora É difícil de aprender no começo Mas Com o tempo Tu aprende o equilíbrio E Vai indo Legal Eu lembro Que eu Eu já fiz também um monte de coisa Na vida E tudo Que nem assim você E Quando eu era desse clube aí A gente pegava as canoas E tinha uma equipe E tudo Eu ainda estava começando Era molequinho Tinha nem corpo Era tão magrinho Não conseguia nem levantar o barco Tinha ajuda Então aí O pessoal ia lá Para a Poca Farinha Onde tem os barcos As lanchas ali E aí os caras pegavam E faziam a velocidade Era complicado Só que era no mar Entendeu Então era muito Na ida Eu ia disparar Na volta Eu tinha que me rebocar Porque era Não aguentava Era complicado Entendo Era legal Lá é bem legal Meu pai tem um projeto lá Na Poca Farinha E lá ele dá mais para o mar Igual você falou A gente Aqui É que aqui o foco É mais mar Oceânica E tal Então Aqui Se concentra mais O pessoal da Oceânica Legal O Douglas ele está perguntando Qual é o campeonato Que chega a ser Assim Meio parecido Focado a Olimpíada Que você já disputou De uma forma Como fosse uma Olimpíada Mas algo que você falou Caramba que legal Se eu consigo ir bem Nesse Na Olimpíada Eu também vou conseguir Então Teve um que eu fui Assim Eu Foi no começo Real Foi no começo Quando eu Comecei a remar Oceânica Eu Participei de vários campeonatos Brasileiro Paulista E eu consegui me classificar Para o mundial E naquela hora Eu fiquei Meu Deus O mundial É alto rendimento Tudo mais Eu fui E percebi Bastante coisa E tipo É muito diferente Lá fora Então Eu acho que aquele Foi o que mais Assim Chegou perto De um nível a mais Assim que eu posso dizer E como que foi Sua participação No mundial Olha Foi assim Bem intenso Eu vou falar Porque quando Eu fui Eu tinha 14 anos E aí Eu ainda estava no começo Eu não entendia muito Aí Ele falou Não Mas vamos aos poucos A gente vai vendo E aí Meu Baita experiência Foi num Lá fora Chegou a ser na França Então Teve o problema De não saber Nada Não conhecer nada Não conhecer Pessoas Não conhecer a língua Então Assim Tanto na água Tanto fora da água Foi assim Uma experiência para a vida Né Foi com uma equipe Ou foi você só Só você se classificou Então É Na oceânica também É por fora Assim tipo É por categorias Então Classificou eu Da minha categoria Júnior Feminina Classificou Outra pessoa Tipo Master Outro júnior Masculino Então tipo Foi um de cada categoria E aí Meio que juntou Um grupo Mas foi Todo mundo meio Separado Mas a gente se juntou lá Não que Fosse tipo Uma seleção Nem nada do tipo Entendi A Juliana está perguntando Quantos anos você tem? Atualmente agora Estou com 16 anos Faz pouco tempo Que você foi Legal 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 O Lucas aqui Ele está perguntando Se você também participa De canoagem dupla Que é aquela Que é As duas pessoas Se você já participou Desse campeonato Que tinha que Como se fosse Um rebasamento Né Daquela canoagem Que é em dupla Se você já participou Então Eu já Assim Se for Tipo vamos dizer Duplo Já participei sim Já fui com meu pai Inclusive Eu já fui Mas De vários Modelos Vamos dizer Já fui no K1 Que tem Duplo também Teve uma competição Lá em Cubatão Já fui de OC1 Que é aquela canoa Só que é uma canoa De dois Com o M mesmo E já fui no próprio Surfski Que Eu e meu pai também Fomos juntos Então Eu já fui sim Eu acho muito legal Acho que Dá uma liga a mais O Rodrigo ele perguntou Se tem alguma competição Que tem revezamento É possível ter isso? Você vai Aí você volta Aí vem outro Que nem a natação tem Então Revezamento em si Que não tem Não que eu conheça Mas eu sei que tem A maratona Que meio que se assemelha Tipo assim A pessoa sai da água E corre com barco Mas não que troque Eu acho que pode ser Que existem Alguns lugares Algumas dessas maratonas Que tipo Vai Você sai com barco correndo Dá pra outra pessoa Troca A pessoa rema Eu acho que pode existir Mas Assim Não igual A natação daquele De bate e volta Não existe Vai ser bem difícil Também né É A Ana Clara Ela perguntou Se no K1 Ele é a que faz a prova de velocidade Ela já é em si Já é normal Ela já tem Tem que ter um certo equilíbrio Na velocidade Como que fica Pior ainda né Nossa Pior ainda Eu Sou suspeita Para falar Porque Eu demorei demais Para aprender Andar no K1 Achei que nunca ia aprender Porque é um barco Bem difícil mesmo E qualquer coisinha Você vira Qualquer coisinha Já dá aquele Tremelique Mas assim Me esforcei demais E aí depois de um tempo Você vai aprendendo Vai tipo Técnicas de como Porque é óbvio que Você nunca pega total Às vezes Dá um desequilíbrio Mas você conseguir segurar É o que Dá naquele momento Porque Se bate um vento Até na largada Se bate um vento Você tem que saber Segurar o barco Para não Se ele for para o lado Para não dar aquele De virar E tudo mais Ainda mais Que está na tensão Da largada O Ricardo perguntou Se Se na velocidade E se o segredo É a velocidade No K1 Você chegar e sair Disparado Para ele não virar Ou se você for Muito devagar A tendência é cair É então É Tem que Ter uma velocidade Ali manter Tem que ter Bastante resistência Para poder manter Mas também tem Muita técnica Por trás De toda velocidade Porque Por mais que Você vá rápido Às vezes A pessoa Pega meio errado A pá não pega muita água Então tipo Tem que mesclar Um pouco dos dois Bom Vamos aqui Algumas perguntas Que subiu aqui Pela tela é complicado Subindo O Jefferson Perguntou aqui O que você acha Das provas De Curitiba e Brasília? Ah Eu gostei bastante De lá Assim É que como aqui em Santos Não tinha raia né Eu ir para lá E ver Cada uma das raias Eu achei demais Eu achei Curitiba Muito boa Assim a raia Muito Como é que eu posso falar? Eu ia falar muito top É que é Bem grande E tipo Até a parte que sai Porque aqui Como a gente não tem raia É mais ou menos um Tipo Um manguezinho Então não tem Você não tem aquela noção De Porque você segue reto Na prova Você não tem aquela noção De Não bater Nas laterais Você não tem aquela noção De descer Então Acho que Poder Olhar E ver outras raias É uma coisa bem importante Legal Tivemos a outra pergunta aqui Juliana Como é viver Longe da família Tão nova? Olha Bem difícil Eu sou uma pessoa Muito apegada Na minha família Então Sempre que eu posso Eu estou falando com ele Estou em ligação Estamos sempre em contato ali Mas não tem como Não tem como Não deixar Essa saudade Abater Tem dias que você fala Não vou ligar Fica conversando Mas Não teve o que fazer É uma coisa que eu queria E todo mundo me apoiou Graças a Deus E Deu pra vir E Deu tudo certo Legal Legal E aí você fica Só com a equipe Sem contato Com ninguém de família Assim Não tem ninguém que foi Ou foi no começo E depois voltou Então Da minha família Se quiser Sim É Não então A gente fica só Eu e as meninas Lá tipo Sem família E Mas assim Às vezes Vem visitar Às vezes Pai e mãe Pode visitar Vão pra lá Olha um pouco do treino E tudo mais Mas não de ficar Nenhum dos meus pais Já ficaram tipo Por lá O Fernando Ele tá perguntando Se a equipe É só feminina Ou tem a masculina E vocês Estão separados Então Lá em Cascavel É só a feminina mesmo Lá é só a gente E Existiu Uma masculina Mas não Não era Em Cascavel Legal O Eduardo ele perguntou Se você Vocês tem um treinamento Na água em si Lógico Mas fora Vocês também tem Uma preparação física Tem toda uma equipe De psicologista Ficoterapeutas Como que é A assessoria de Departamento Sim Então Por fora A gente ainda tem A musculação A gente sempre tá Mesclando né Entre canoa A gente vai pra água Musculação Corre Tem o pilates também Que ajuda bastante Porque tipo Por mais que Te deu ao máximo Tem horas ali Que você precisa Dar aquela volta Pra trás Ou dar um alongamento Fazer alguma coisa Ou prevenir mesmo Então é tudo Um conjunto Que leva O treino Mais acima A Isabela tá perguntando Se nesse decorrer Da sua vida Da sua carreira Você já teve alguma Uma contusão Muito grave Que você ficou fora De alguns campeonatos Que você falou Putz Essa era a minha chance E aí Teve essa Machucona Então É Agora Eu cheguei a vir pra Santos Porque eu tô com uma lesão No ombro Mas Por enquanto Eu não foi uma coisa Que me deixou Não competir Porque Ainda mais que o momento Não tá tendo competição Então acho que É bom Eu conseguir vir pra casa Tô me tratando Fazendo fisioterapia Inclusive O Avelino E o Dr. Mário Que me ajudou Muito, muito Porque Eu já É Como eu posso dizer Já entro em desespero Você fala Meu Deus Uma lesão E agora? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Então tipo Foi as pessoas Que me deram aquele olhar No que eu podia fazer Então Eu tô me tratando Mas logo mais Não foi uma coisa Que vai me deixar parada Tipo Não vou fazer cirurgia Nem nada Então Logo mais eu tô de volta O Mário Ele perguntou Que são as partes Que você mais trabalha Membros superiores Então a A tendência é machucar O ombro Principalmente o ombro Sim É A canoagem Em si Mexe com tudo Mas o que a gente Mais usa É o Movimentos superiores Então Acaba É o que mais Afeta ali Por mais que a gente Passe a jogada de perna Quadril Mas Tem que tá sempre Movimentando o ombro Tem que tá sempre Pustando peso Então é o que É que dá Às vezes Algum problema Bom Juliana aqui perguntou Se você segue alguma Dieta específica Então Dieta assim Eu não sigo Mas Eu tento Da melhor forma Me alimentar Então tipo Eu sempre fui uma pessoa que Gostei muito de fruta Legumes Então nunca foi um problema Pra mim Lógico que doce Às vezes dá aquela vontade Mas de resto assim É bem tranquilo Mas não tem restrição né Quando tiver competindo Pode comer um McDonald's da vida E um doce né É tipo Assim Quando Tá em competição E tanto que teve uma seletiva Até a própria técnica Fala gente Vamos dar uma maneirada Vocês sabem que Não é uma coisa Vocês sabem né Não é uma coisa boa Pra se comer Então tipo Vai dar pra pessoa Pensar E entender Que não Não é bom Então tipo Só Vamos maneirar Enquanto Tá certo A Juliana Ela perguntou Se você conta Com algum patrocínio hoje Então Eu tenho alguns apoiadores Eu tenho aqui o Ipedal Que me ajuda bastante Com roupa Tudo que eu preciso Ela tá ali E Eu também tenho A FUPS Que é de Santos né Eles me ajudam bastante Mas assim Eu até Via falar Eu tava até Em busca de patrocínio Porque assim É muito caro É um esporte muito caro né É remo É barco É competição A própria competição Você acaba gastando Então tipo Não tem como O remo O remo O remo em si ainda é aquele Fibre de carbono né Ou tem outro material Sim Isso mesmo Aquele de carbono Eu lembro que o pessoal Cria com aquele de ferro Mas o pessoal Que era um pouquinho mais Tinha um pouquinho mais de dinheiro Cria com Fibre de carbono E a gente falou Meu Nossa Nem sei Meu pai comprou Mas ele é muito caro Nossa É mesmo O pior é que esses remo são O olho da cara Então tipo Tem que ter aquele apoio né Aquele patrocínio Porque nem sempre tu tá Disposto a conseguir Todo esse equipamento Que precisa pra Você E ele acaba sendo Ele é mais sensível Que o normal Que a gente acha nas lojas De qual Você tá falando Do normal O normal É aquele de ferro Que tem as pontinhas de praxe Ele acaba sendo Ah Sim É mais resistente Ou é mais frágil Mas tendência de quebrar Mais fácil que o Então O carbono em si Ele é bem resistente Mas assim Entre os dois Eu acho que ele é Ele acaba sendo Um pouco mais frágil Porque se pegar alguma coisa Ali é ferro Então Um plástico Vai dar Tipo Mas agora o carbono E dá um prejuço E quebra Adriano perguntando Você entende Que precisamos De mais experiências internacionais? Sim Eu acho que é uma coisa Que precisa e muito Porque Quando você vai Quando você vai Pra fora Você tem uma vivência Muito Diferente Do que tem aqui dentro Você aprende Você aprende Técnicas novas Você aprende Até tipo Coisas básicas Mas que lá fora São Tipo É básico pra eles Mas pra gente Tipo ainda tá Tô nos luz né Então eu acho Uma coisa essencial mesmo Apesar da França Você foi pra outro lugar internacional Por aqui Por aqui Sul-americana Oi Calma aí Que deu uma travada Fora a França Fora a França Que você foi disputar o mundial Teve Você Com seu pai Ou com a equipe A equipe chegou aí Pra algum lugar Fora do Brasil Pra fazer algum trem Ou competir Alguma coisa Coisa amadora Mas isso não Pra ver como tá Ah então Fora do Brasil Esse foi o único que eu fui Eu também Eu cheguei a A ser classificada Pra outros mundiais Mas fora do Brasil Mas por conta de Falta de patrocínio Eu acabei não indo Inclusive era Num dos lugares mais lindos Era no Havaí Na Austrália Que esse daí Já era de canoa O Adriano perguntou aqui Competir em outro nível Como? Eu já comprei de nível de categoria Se você já competiu Em níveis maiores Ah Já Muitas vezes Tipo Quando Na Oceânica Eu tava com 14 anos Mas a Júnior Ela vai até 18 Então tipo Ou eu Não Eu ficava fora Ou eu tinha que entrar na Júnior Então tipo Sempre As vezes subiam a mais E como que era a competição Pra você Exigir mais Exigir mais Lógico Pessoal Você com 14 Uma menina de 18 né Mas pra você Como foi sua avaliação? Sim Sim Olha eu acho que Tudo é uma experiência Aqui No Nas nacionais Que eu vim aqui Como não tinha muita menina Então tipo As vezes eu era única Então tipo Eu focava em outras pessoas Que estavam ali Mas que não eram da minha categoria E isso me animava bastante Porque aí eu acabava chegando Aí chegava na frente Aí você já falava Poxa Tô indo né Tô Tô indo bem Lá fora também Foi tipo Uma baita experiência Porque Aquelas meninas Muito mais velhas Mas assim Tudo que elas Puderam passar né De aprendizado Pra mim Foi Demais Vai pra onde você precisa ter uma idade Vai tipo 18 anos Um limite de idade Hoje com 16 Você pode Olimpíada Cacinha Calma aí Tá travando aqui Pessoal Você perguntou se Se tem uma idade de Como é que O que você falou? Ele O papai perguntou se Você tem uma idade Mínima De 16 anos Pra ir pra Olimpíada Ou você com 16 anos Hoje Você teria A condição de ir pra Olimpíada De Tóquio Então Assim Eu acho Que vai muito Do tempo A canoagem Em si Ela pega pelo tempo Então eu acho Que se uma menina De 16 Fizesse assim Um tempo absurdo Um tempo Que pudesse Passar E chegar Num nível olímpico Eu acho Que eles levariam Vai Porque assim Seria uma pessoa Que poderia estar representando E indo muito bem Então acho que Era capaz sim É porque No skate De 11 anos Também é de 12 anos Chega lá Tem gente de 20 Que tá Competindo Sim Tem que ser Muito fenomenal Né? Sim, é Porque ficar É desigual Mas assim Se a pessoa Fizer Um tempo É porque ela É então Mas imagina Ficar né? Legal Bom e aqui No tempo da quarentena O que que vocês fizeram Passada que a gente ficou Mais ou menos 24 meses parado Né? Como que tá lá Pra ver o Se A família vai Não vai Treina Então É no começo A gente foi bem No começo Então a gente Chegou lá Ficou de quarentena E aí depois Como Era um grupo fechado A gente conseguiu fechar E tipo Só essas pessoas Iam e voltavam Então foi uma coisa Que acabou Não afetando tanto Afetou Mas a gente ainda Conseguiu manter Em alto rendimento Os treinos E tudo mais Porque ainda mais Por ser um esporte Que não é coletivo Então dava Né? Pra manter A academia Remar Também Então Assim Deu Deu pra manter Então Lá a gente A gente segue Todo Um Trato de segurança A gente vai de máscara Leva E tipo A gente desce E quando a gente desce Lá embaixo Aí sim a gente tira Porque aí vai estar só você e o barco Então não tem problema Mas o momento que está com pessoas O momento que está na musculação O momento que está correndo ali no parque Que é tudo Máscara E sempre álcool em gel Do lado Então Porque por mais que Pareça Que Tá Tá E Tá bastante Então Tem sempre que estar com o pézinho atrás E É É O que você faria Com uma pessoa Principalmente feminina Porque Aquela pô Não pode ser tão É Implicável Principalmente Pra mulher Pra mulher Pra mulher Bem pior Mas Tem Menina Tá Menina Tá Tô Tô Não, não tô fazendo umaока Não Calma aí É Tá ouvindo agora? Tô É que tá fazendo uns Eu Está ouvindo agora? Estou, agora está de boa. Pode falar. A pergunta é a seguinte. O que você falaria para uma garota que quisesse começar agora? O que você falaria para ela? Olha, eu falaria que assim, se é o sonho dela, não tem que ficar ouvindo pessoas de fora. Porque eu já passei por isso, muita gente já me falou muita coisa e eu fiquei tipo, fica triste, não tem o que fazer. Mas assim, se é uma coisa que você quer, você vai fazer por você. E se esforçar ao máximo, porque dedicação, persistência, tudo volta para você, né? Então, tudo que você fizer, uma hora você vai colher. Então, o negócio é não desistir. Eu sei que vai ser difícil, muitas vezes vai ter coisas que vão bater e bater forte. Mas, o negócio é continuar e nunca abaixar o ritmo. Bom, se avaliando. Ponto fraco e forte na sua carreira no Remo. O que você falaria? Qual é o ponto forte que você se destaca? E qual é o ponto fraco que você acha que você está, desde nova, não consegue ainda vencer esse obstáculo? Olha, eu acho que assim, uma coisa que eu ainda fico meio assim, que é igual eu tinha falado, é uma coisa que você vai aprendendo, mas o tempo ainda fica. Eu tenho ainda muito problema, às vezes, com equilíbrio, essas coisas assim. E eu fico, às vezes, muito tensa na hora. Mas, acho que é uma coisa a se pensar e a analisar, né? E tratar. E, assim, agora uma coisa, vamos dizer, da carreira em si, né? De atleta, uma coisa que é bem difícil também é patrocínio. Tipo, é uma coisa que eu venho, desde que eu comecei tentando, mas é bem difícil. Às vezes, ganho alguns apoios ali, algumas pessoas que me conhecem falam, poxa, que legal, e acabam apoiando com algumas coisas, mas, assim, patrocínio em si é uma coisa que é bem difícil. Mas, agora, a pandemia, né? É mais difícil ainda. O Carlos, ele perguntou se, assim, se algum competidor, uma menina, quisesse participar de algum campeonato, ela pode ir lá, se tiver patrocínio ou não, pagar e competir, ou tem que estar numa equipe? É obrigatório estar numa equipe? Então, eu acho que é tipo uma federação, né? Então, por essa parte, eu não tenho muito, assim, por saber, porque é meu pai que fala um pouco disso. Mas, eu acho, eu não sei, eu, no caso, sou da TR. Então, eu acho que as pessoas têm que ter, acho que um clube, ao certo, ou tá... Porque, assim, no meu clube não tem ninguém. Entendeu? É tipo, assim, clube de cada cidade. Cada um, tipo, a TR é o clube daqui. Então... Então, como assim, a pessoa, às vezes, só tem ela, mas bota o nome de um clube, eu acho que já dá para a pessoa conseguir entrar, entendeu? Bom, Juliana, eu pergunto aqui, fala um pouco sobre o campeonato na Colômbia. Então, logo mais, vai ter o Pan-Americano lá na Colômbia. Vai ser os Jogos Pan. E, assim, o Brasil tá bem, tipo, ansioso para essa competição, porque tá todo mundo treinando bastante e se esforçando. Mas a gente ainda tem que ver a classificação, quando que vai sair, se vai sair, se alguém vai. Então, tá tudo aquele, né? Na sua equipe, tem alguém que vai para a Olimpíada representar o Brasil? Então, na minha equipe, são todas... Tava todo mundo mais para a Sub-21, que seria esse Pan-Americano. Tem a Ana Bergutz, que ela chegou aí no Mundial da Rússia, que teve há pouco tempo. E ela tava tentando se classificar para as Olimpíadas. Bom, a gente já tá encerrando. Qual mensagem você quer deixar para a galera que quer começar? Ou alguma mensagem pessoal que deixou as perguntas depois da semana? Mandou pergunta agora e vai ver lá no canal do YouTube. Já adiantando, galera, que o canal do YouTube é o mesmo nome que tá aqui. Só tira o DR, coloca na Luba, buscar no YouTube, que aparece a Personal Psicocrat. Tem mais de 300 entrevistas lá. Logo mais, a da Bruna vai estar lá também. Pessoal, quem perder, avisa aí, Bruna, galera que perdeu, os amigos aí. E vai estar lá no YouTube. Pessoal, deixa o like lá. Se inscreve no canal para ajudar a gente cada vez a desenvolver mais esse projeto. Isso mesmo. Queria deixar uma mensagem aí para todos vocês que às vezes não conhecem esse esporte. É um esporte muito legal, muito interativo. Então, tipo, acho que não vão se arrepender de conhecer um pouquinho mais. Eu indico aí para todos vocês. Nem seja um dia só para participar, para dar um passeio aí. Quem sabe gosta, quer competir. Então, apoio aí e quero ver todo mundo falando aí na live. Boa. Galera, muito obrigado, Bruna. O teu prático já tá lá, né? A gente fez a... Adiantou, né? O prático foi o primeiro que a entrevista, né? Então, melhora. Que Deus te abençoe aí para você poder voltar e competir cada vez melhor. E se quiser voltar, fazer outra live e falar Pô, Diogo, eu vou para um campeonato, tô ansiosa, quero fazer entrevista sobre ele. Ou depois do campeonato, fica à vontade, tá bom? Eu já tenho teu contato aqui. E é isso aí, tá bom? Valeu, que Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.